O que foi, hein? Deu tique nervoso agora? Você quer botar uma roupa? Isso é jeito de receber uma mulher? Pai, metade do tempo que eu passei com ela, eu tava usando menos que isso. Eu tava desesperada. Eu não sabia onde você estava. Eu tava fugindo da polícia, porque acham que eu matei o seu marido. Será que isso tem a ver com aquela história que você inventou de que eu sou meio violento pra ele? Assim os caras pensaram também? Eu sabia que você ia ficar bravo comigo. Eu posso ser idiota, mas ainda não tô tomando sorvete com a testa. Eu não tive saída. Claro que tinha, falar a verdade. Ia ser muito pior. Ia aparecer plano de dois amantes, tudo premeditado. Pior pra quem, cara pálida? Tive medo pelo nosso bebê. Eu tive medo? Se eu fosse pro inferno, por algum motivo, teria sido pela irresponsabilidade de te engravidar. Eu quero que você venha comigo. Eu posso te esconder numa fazenda do Orestes, lá no fundão de Goiás. Eu não preciso da sua ajuda. Acredita em mim. Ninguém vai te achar lá. Eu quero distância de você. Ô, Júnior, olha os mortos, né? Ah, é. Amante é minha. Eu me entendo. Por favor. Acredita em mim. Eu não vou acreditar em nada, Bárbara. A única coisa que eu consigo pensar, e mesmo assim eu fico com medo de dizer, é que esse tempo todo... Eu tenho que admitir, eu fui um tremendo abobrão. Como abobrão? Eu também não faço ideia. Esse lance da gravidez sempre foi loucura. Por que você mantesse o Orestes e podia descobrir que o filho não era dele? Só se fosse pra provocar o cara. Tu devia imaginar que eu nunca ia fazer nada contra o Orestes por nossa causa ou pra me defender. Que a única coisa que podia me tirar do sério e me deixar em pânico era esse filho. Você não tá achando que eu premeditei tudo, está? Eu não quero achar, mas tá difícil de espantar essa ideia. Foi? Eu nem quero saber o que você pensa. Não quero. O que eu sei, dada, é que você é um fugitivo. A Mônica te odeia. Ela pensa que você matou o pai dela. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber que você só tem a mim. Eu e teu filho vamos estar prontos. A gente vai estar pronto te esperando. Você ouviu? Pai, tu acha? Eu vou achar o quê? Eu e a dona Bárbara, como? Nunca pintou um clima? Com o dado na parada, ia sobrar alguma coisa? Se ele é inocente nisso tudo. Põe minha mão no fogo. Quem garante que essa mulher não usou, assim, uma costina de fumaça, hein? Pra todo mundo, o dado era o caso oficial dela. Mas por trás, podia ter alguém pronto pra fazer o serviço e deixá-la com todo o dinheiro do marido. E botar a culpa em quem? No dado. Será? Nunca vi nem ela com ninguém, não. É. Mas o porteiro do aparte disse que viu você várias vezes lá, sozinho. Eu ia lá levar alguns documentos pra ela assinar. É que eu servia de leve e tais pro dado. Tá me acusando, é? Aquela moto nova, bonita que você tem, foi um presente de alguém, não foi, não? Vai te catar, vai. Pode, aquela dona Rosa Choque lá cismou comigo. Diz que eu e a dona Bárbara tem um caso por trás. Bom, o que a gente não faz pra uma boa mulher, ainda mais quando ela tem uma boa grana também? Como é que é o negócio? Pera aí, cara. O meu botão tá brincando, cara. Não tem medo de você não, rapaz. Eu tô maior coqueira, o maior tombo dele. Entendeu? Mas devia, porque se me ouviram discutir com o senhor, essa também te ouviram. Eu e ele só negou a grana, me humilhou. Agora tu espalhou pra academia inteira aí. Ó, tá na tua, meu irmãozinho. Se estou querendo arrumar um culpado pra esse crime, não sou eu não, porque eu tava com a mulher dele e com a filha dele na hora do crime, entendeu? O que é que me liga é o crime. O que é isso, brother? O canivete? Tá com a ponta suja de óleo, hein? Como se alguém tivesse furado o tubo de fluido de freio de um carro. Aqui, ó. Chama a dona Rosa Choque agora.